Olá Brasil, estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana. Quero começar pedindo para você sentar o dedo no like, no amei, deixar o seu comentário de onde você está assistindo e compartilhar o Boletim Cultural de hoje para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir o final de semana. Quero também agradecer o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família há mais de 40 anos. Beleza? E sem demora, vamos então à programação musical. Então o diretor roda a vinheta, vai! Muito bem, hoje, noite animada na Cervejaria Três Américas em Santa Bárbara do Oeste, onde logo mais à noite tem o show de Camila Pezente, a partir das 7h30 da noite na Cervejaria Três Américas. Ali muita música, MPB, pop rock com a Camila Pezente, tá bom? Já amanhã, sabadão, na Cervejaria Três Américas, tem Rodrigo de Marco. Sim, a partir também das 7h30 da noite, muita cerveja gelada, trincando, muitas porções para você na Cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, no número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, nas dependências ali do antigo Vic Center, hoje o Vila Multimol, tá bom? Lugar muito gostoso também para você curtir cervejaria Três Américas. Agora indo até a cidade de Americana, no Pier 53, na Praia dos Namorados, hoje, sexta-feira, tem Happy Hour, é, deliciosas porções, e Chop e Brahma por apenas R$ 7,90. O Happy Hour, a partir das 5h da tarde, vai até as 8h da noite. E logo mais, ainda no Pier 53, um pouco mais à noite, a partir das 8h, tem o showsaço de nós quatro, banda mandando aí o melhor do pop rock para você, na Cervejaria, no Pier 53, na Praia dos Namorados, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, em Americana. Beleza? Aí, Americana, continuando aí na cidade de Americana, no The Luca Butkin, hoje, sexta-feira, a partir das 7h da noite, tem Andy Folk, no The Luca, com Andy Contreiras, mandando o melhor da música folk, do Indy, aí também, música alternativa, lá no The Luca Butkin. Já amanhã, sabadão, tem sertanejo, sim, sertanejo no The Luca, com Rony César e Tiago Valente, mandando o melhor do sertanejo, o modão, o raiz, o mais atual, lá no The Luca. E, domingão, é dia de quê? De pagode no The Luca, pagode animadaço, com o grupo Boraê. Oh, Boraê, Boraê, para o The Luca Butkin, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Beleza? No domingo, também, tem show sertanejo com o Fábio Vila. Fábio Vila, mandando o melhor do sertanejo, modão, raiz para você, cara talentosíssimo, lá na Casa de Bebida Champions, que fica na Rua Luiz Renato do Nascimento, número 530, no Jardim Mirandola, em Americana. Showzaço aí do Fábio Vila. E, claro, no final de semana, tem este que vos fala, Marcos Estevam, esse lindo, fofo, romântico, ai, que lindo, quero fazer parte da vida dele, ai. Marcos Estevam, sim, hoje, sexta-feira, tem o Marcão, lá no Pizza Company, em Americana, a partir das sete e meia da noite, fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, pertinho da Avenida Brasil, ali também. Bem, amanhã tem mais Marcos Estevam no Pizza Company, porém no de Santa Bárbara, na Rua Santa Bárbara, número 876, no Centrão de Santa Bárbara do Eves. Beleza? Dado o recado, então, na programação musical, tem muito mais também rolando lá no Instagram do Boletim Cultural. Se você não segue, siga a arroba Boletim Cultural, que é uma extensão do programa aqui ao vivo na TV SB Notícias e no portal, no Facebook do portal SB Notícias. Beleza? Quero reforçar sempre o recado para você que foi ao médico, ele receitou um medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia séria, segura e com credibilidade no mercado. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado há mais de 40 anos. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Eles entregam o seu medicamento, o produto, o produto ali de cosméticos também, perfumaria, na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, muita comodidade, pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp, que está aí na sua tela. Então conte com a farmácia Big Forte Prata 1, é a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família há mais de 40 anos, né? Isso que é importante. Vamos agora, sem demora, à programação do cinema. Você que estava esperando aí as luzes se apagarem, escurindo o cinema para dar aquela beijoquinha, comer pipoquinha, chocolate. Então, diretor, roda a vinhetaça aí, vai! Nas telas do cinema, Movecon do Tivoli Shopping, continua encartar Super Mario Bros. Ah, legal! Vamos lá! Guardiões da Galáxia, volume 3. Sou o senhor das estrelas. Eu formei os guardiões. E tem a estreia de Velozes e Furiosos 10. A gente já teria chegado se o Roma não estivesse pilotando um Fort Knox móvel. Se liga no brilho, bebê! Muito bem, meu bombonzinho! Esse foi o Boletim Cultural. Beijo no final de semana. Tem mais rolando lá no Instagram, arroba Boletim Cultural. Eu fico por aqui a todos vocês. Um ótimo final de semana. Valeu, abraço e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!